Olá pessoal, prontos para entender sobre empreendedorismo e contabilidade de forma simples e prática? Hoje vamos te esclarecer tudo sobre o MEI. Vamos lá? Quando abrimos uma empresa, precisamos definir três coisas, porte empresarial, natureza jurídica e regime tributário. Sobre todos esses assuntos temos vídeos aqui no canal. Os links estão aqui na descrição. No Brasil existem diferentes opções de naturezas e regimes tributários. Veja no quadro o cruzamento dessas opções e como as possibilidades são grandes. O MEI, que você pode observar aqui, é um tipo de porte empresarial, que significa microempreendedor individual. O MEI é muito cogitado entre os brasileiros, principalmente pelo enquadramento tributário vantajoso em que se encontra. E é por esse motivo que já chegamos à marca de 11 milhões de MEIs no Brasil. O MEI surgiu para facilitar a formalização das atividades de autônomos e negócios informais, dando um amparo legal a eles. Hoje é a maneira mais fácil de se obter o CNPJ. Mas quem pode optar pelo MEI? Observe os seguintes pontos. Faturar até 81 mil por ano ou 6.750 por mês. Última atualização em 2020. Não participar como sócio-administrador ou titular de outra empresa. Não pode ter filiais. Pode contratar no máximo um empregado. Deve exercer ao menos uma das atividades econômicas permitidas ao MEI. Acesse o link na descrição. E quem não pode se inscrever como MEI? Pensionista e servidor público federal em atividade. Servidores públicos estaduais e municipais devem observar os critérios da respectiva legislação, que podem variar conforme o estado ou município. Estrangeiro com visto provisório. Pessoa que seja titular, sócio ou administrador de outra empresa. E quem não está dentro das atividades econômicas previstas. Sabendo disso, se você se encontra dentro dos requisitos permitidos, pode optar pela abertura do CNPJ MEI. Obrigada por assistir e não esqueça de conhecer nossas outras redes sociais. Até mais!